Música Olá pessoal, eu sou Sandra Monte e você está aqui conosco no Papo de Poder. Estamos aqui hoje com o mais importante evento de Cosme de Paris, o Hoje Cosme de Samba. Eu vou ser vindo agora com as apresentações e tudo o que mais legal aconteceu nesse dia de hoje. O terceiro lugar de hoje foi... Geraldo e Cecília! Música 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 Então, animada, metida, maravilhosa, princesa Rosalinda chega naquilo que pensa ser um natural de carne. Ahá, o mapa nenhum é complexo bastante pra mim. Eu tenho certeza que aqui eu não vou ver no castelo nenhum. Tô adiando que dá tudo pro tralho. É que sim, próximo da pedra azul. Ai, o jubilho do caminho. Que cena mais vergonhosa. Você tem arma na sua mesa. É mesmo? Eu tava apenas disfarçando. Pensa que é fácil tirar uma arma debaixo de tanta saia. Será que você percebeu que eu estava com medo? Porra, Prini. Errou. Ah, agora entendi o significado de cega e tirotei. Errei, errei. Viu como eu sou o máximo? Agora, deixe-me ver. Onde estava mesmo? Ah, muito clichê. Não seja engraçadinho. É claro que... Hasta la vista, baby. Mas... Como? De novo? De novo? Onde é raio de vocês surgiram? Eu sou um sombote, sou conciência. Oh, meu Deus. Vibration. Ah, eu sempre ia botar a minha porta dentro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, sabia? Isso contra a regra, na verdade, é o Chris Black Ranger. Ah, sim, é beleza. Isso não importa de tudo. Então, o pobre Greeny Dude tira seu fone de ouvido e ainda sem entender nada, proclama a plenos pulmões sábias falares. Alessandra e Petra Gomes. Elas se participaram de um pescado muito feliz e hoje, vem o segundo lugar que a fone da pódia da CWC, Brasil Brasil. Esse é o primeiro chá. Descantar, ele não tá no bom preguéria do Brasil. Me marcou só, tá parecendo a chá, já no cocô-ro-mela, machina-nã-nã. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O que o bem... O que você percebe? O que a gente não envia, ou seja, quem me envia, ou seja, quem me envia, ou seja, o que a gente ainda ainda reforce. Ainda isso com que eu me envia, a tonto, a vertigada, a tonto, a tonto, tonto, a tonto, Natasha Ahm Mãe 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 Af devem昨な Ahahahah Haba! Habaquinho! Sempre lembro! Liebe, por favor. Não sei lá. Ahamai, o que você pode fazer isso. Com isso? Um pouco... De Teacher? Ahamai, hoje é ir contra o nosso tipo. Agora, eu sou o meu filho de Pequisto, que eu sou o filho de Pequisto, que eu sou o filho de Pequisto. O que? O que você está comendo? O que você está comendo? Eu estou comendo! Eu estou comendo! Não adianta nem os golpes de que eu não me engano, mas eu não vou deixar de matar. Se derrubar a Deus o amor, não vou deixar de matar! Não vou deixar de matar! Não vou deixar de matar! Eu vou deixar de matar o seu mal. Eu vou deixar de matar a Deus. Você vai deixar de matar! Com todos os pontos de dobra Tá chegando, vamos lá! E o melhor gás vai para a bucla com 240 pontos. Gabriel e... E o melhor gás vai para a bucla com 240 pontos. E o melhor gás vai para a bucla com 240 pontos. E o melhor gás vai para ombro. Abertura 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 Abertura